Everybody see, everybody see Eu quero ensaio de um dos meus dois Everybody see, everybody see Eu tô do outro amor, eu tô do outro amor Everybody see, everybody see Eu tô do outro amor, mas dessa vez Everybody see, everybody see Não se premiya was, não era do outro amor And my heart sempira And my heart sempira Não se Eu tô do outro amor Supreme E aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos